E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, 8 Príncipes. Galera, no vídeo passado a gente meio que resolveu os problemas de comida do Império aqui, né? Nos tornamos o Príncipe Regente aqui da facção, do mapa aqui. E pra ser Príncipe Vitorioso a gente tem que arregaçar todo mundo, né? O Sima Ying é meu vassalo, o Sima Lang é do meu lado aqui. Eu queria tá de boa com ele, eu não queria tá de mal com ele. O Juli tem que ser destruído. Sima e o E tá lá embaixo, talvez eu destrua ele mais pra frente. Mas vamos avançar, né? Eu queria ser regente, eu queria ser regente pra conseguir ter relações diplomáticas melhores com o Império Jin. E eu queria ser amigo do Império Jin. Mas o Império Jin me odeia. Vamos passar o turno. Ah, filho da mãe. Guerra contra a gente, Sima Liang. Vambora! Declara guerra contra ele. Acaba com ele. Ok. É um filho da mãe, né? Meus vassalos estão tudo em guerra contra ele e os vassalos dele. Espiã... Ah, espiã entrou lá, dou não sei o que, conseguiu entrar. Vamos ver aqui o que o nosso espião pode fazer. Ele tá com 100. Construir rede infiltrada. Ahn... Ahn... Vazar ordens, falsificar ordem de marcha. Oh, eu posso... Não, não vou fazer isso não. Eu quero fazer sabe o que? Assassinar alguém não dá. Ahn... Vamos pegar aqui... Ahn... Construir uma rede infiltrada. Pronto. A mulher acabou de chegar, então vai ficar aqui de boa. Ahn... Interferência. Pra ninguém descobrir que eu tô aqui. Acho que tá bom. Pronto. Faz interferência. Fortalecer comércio. Acho que é uma boa ideia também, né? Vamos pegar. Pronto. GG. Aí sim, hein? Vamos lá. Aqui embaixo... Por que esse cara atacou a gente, mano? Esse cara declarou guerra contra nós. Esse... Esse irmão aqui. Não é idiotice uma coisa dessa? Vamos tomar essa cidade aqui. Vitória acirrada. Sacanagem, hein? Ahn... Acho... Vamos... Deixa eu ver um negócio. Eu poderia destruir as muralhas e invadir. Mas eu não tô afim. É uma cidade grande. Ahn... Vamos fazer um cerco. Pra gente não perder soldado. E a gente vai precisar desses soldados pra lutar no próximo turno. Cadê? Quem é que eu pôr de nível aqui? Simafu? Simafu... Os nomes são maravilhosos, galera. Eu tenho que... Toda vez que eu falo o nome de alguém aqui nesse jogo... Eu tenho que... Dar um... Uma... Uma segurada pra não rir. Ahn... Esse cara aqui tá fazendo um cerco maneirinho aqui. Vamos ver. Vitória acirrada. Ahn... Esse aqui é uma... É uma passagem. Então a gente faz um cerco bonito aqui e toma no próximo turno. Ou daqui a dois turnos. O meu medo é alguém descer aqui puto com o exército e tomar isso aqui. Isso vai me deixar muito puto. Ahn... Mas vamos vir aqui. Dá pra tomar isso aqui? Que merda, velho. Por que que não dá? Passou estação... Ah, que droga. Como a gente passou o inverno em território inimigo, não dá pra tomar. Tá. Aqui agora daria pra tomar esse território aqui. Eu ia precisar... Olha o que que é isso aqui, mano. Que isso? Mercadão? Não. Pera aí. E esse mercadão aqui, velho? Vamos rebaixar... Pra fazer produção de comida. Porque a gente vai precisar. Eu poderia usar essa mulher aqui pra fazer o cerco. E tomar essa região aqui. Nossa, olha quanto inimigo forte, cara. Mas acho que é melhor eu encher a vida, né? E se eu trocasse as unidades desse cara aqui por espadachins mais fortes? 400. 1, 2. Ah, 3. Acho que é uma boa trocar, né? Poderia trocar por machadeiros. Machadeiros do zodíaco. Se eu trocasse os arqueiros dessa mulher aqui. Ih, ela tem arqueiros montados. Isso é legal. Arqueiro montado é muito bom, cara. Isso não é legal. É muito bom. Mas eu preciso de um exército mais sólido. Com espadachins e o cacete aqui. Porra, 500 e... Dá pra fazer um acordo de comércio com alguém? Distribuir comida e conseguir alguma coisa? Acho que não dá, não. Vamos ficar mais um tempo aqui com esses caras aqui. Ih, rapaz. Eu tinha me esquecido dessas infantarias aqui, né? De... De camponeses. Eu tinha me esquecido deles. Vamos esperar mais um turno aqui parado. Pra gente se regenerar aqui com esses caras aqui. E atacar aquele lugar ali. Porque... A gente precisa daquele lugar o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente conseguir isso aqui, isso aqui. E acabar com esse inimigo aqui desse canto. A gente se preocupa em subir aqui. E destruir esse cara aqui. Eu não tenho mais o que fazer com esses exércitos aqui. Se eu ficar invadindo aqui, fazendo besteira, vai... Vai perder muito soldado no processo. Vamos lá. Ih, a mulher que é auxílio. Contra o cima... Eu vou aceitar. Todo mundo me odeia. Pô, mas você tá de sacanagem, né, mulher? Eu vou acabar tendo declarar guerra contra todo mundo. Todos os vassalos do cara. Vambora. Olha isso, cara. Todo mundo me odeia. Beleza. Nossa senhora, que merda. Tá, aconteceu uma merda aqui, galera. Aconteceu uma coisa muito ruim aqui. Olha isso aqui. Eu vim pra cá tomar essa cidade. O babaca veio pra cá. Olha isso. Aí ele vai tomar essa fazenda aqui. Não tem nada que eu possa fazer. Ele só vai tomar a fazenda. Isso me deixa putaço, velho. Isso me faz querer mandar de volta esse exército aqui pra cá. Pra poder me defender do ataque desgraçado. É o que eu vou ter que fazer aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Isso me deixa muito puto, velho. Tá, vamos lá. Vamos substituir as unidades desse cara aqui por espada A-X nível 3. Espada de duas mãos aqui. Bota os lanceiros aqui. Coisinha meio fraco aqui com esse cara. Eu deveria ter balistas pra lutar contra esse cara aqui. Acho que eu vou até comprar. Porque senão eu não vou dar conta não. Uma. Duas. Balestreiros. Talvez. Repetição pesado. Acho que é bom comprar esses daqui de repetição pesado. GG. Ou não. Será que dá pra comprar os arqueios? Ela tem flecha de fogo? Ela não tem nem flecha de fogo essa mulher, cara. Acho que é bom comprar os caras pesados mesmo. Bota de armadura. Esse cara aqui, já dá pra ver o que vai acontecer aqui. Ele vai tomar isso aqui, aí vai vir pra cá. Já vai acontecer. Não tem nem como impedir isso aqui. Essa merda. Deixa eu ver se eu preciso aumentar a alíquota. Vamos deixar a alíquota do jeito que tá. Na real, não. Vamos entochar imposto no rabo do povo. Tá bom. Tamo aqui. Vitória incontestável. A gente perde lá, mas a gente captura aqui. Não tem problema, não. Perde um lado, captura no outro. Perde um lado, captura no outro. Eu só fico... Nossa, olha isso, cara. Território grande, velho. Eu tô quase chegando na Coreia, galera. Eu tô quase na Coreia. A Coreia é aqui, ó. A Coreia é aqui, desse lado. Será que ia lançar algum Total War com a Coreia, mano? Nossa, tá todo mundo puto. Os nobres da corte. 19. Zero. Que isso, mano? Essa mulher vai revoltar. Caramba! Alguém. Nossa, o que esse cara fez, mano? O que esse inimigo fez com o meu... Com a minha facção, que ele deixou todo mundo puto. Esse aqui tá com seis. Esse aqui é o espião de lá. Caramba, tá todo mundo puto. Vamos dar um título pra essa mulher aqui. Olha isso, cara. Vamos dar esse título aqui pra ela. Pronto. Uai. Traga. Uai. Uai. O quê? Eu dei e tirei o título. Ô, jogo troll. O jogo é troll, mano. O jogo... This game... Ah, tá bugado. This game is very troll. Very, very troll. Tá. Tem três aqui, né? Por que três? Ah, esse aqui também tá... Tá abalado psicologicamente. Vamos dar um título mais ou menos pra ele. Pronto. Contentamento. GG. Entendente do palácio. Pronto. Cara, essa mulher aqui... Vamos dar um título diferente pra ela. Porque tá doido aqui o negócio. Eu não quero que essa mulher vá embora, não. Quero manter quase todos os meus personagens juntos aqui. Acho que eu consegui. A cara dela melhorou ali. Tomara que tenha melhorado. Cadê meu outro exército aqui que tá fazendo cerco? O inimigo não atacou a gente. Que estranho. Vitória acirrada. Cara, eu vou... Foda-se. Vamos auto-resolver isso aqui. Tomaria tempo demais uma batalha como essa daqui. Pronto. Auto-resolve. Mata os três. Acabou. Ocupa. Pronto. Uma passagem é nossa. Passagens são boas pra gente... Proteger lugares tipo esses aqui. Então agora eu tenho uma passagem entre a cidade ali e o cara. Ótimo. Entre a minha cidade e a cidade do oponente ali. Acho que eu vou pegar... Rapaz, vou pegar esse porquinho. Pronto. Eu posso até dar upgrade aqui. Ela tava... Nossa, ela tava nível baixo, velho. Vamos dar upgrade nisso aqui pra ela ficar nível mais alto. Que pena. Vamos lá. Tomar essa cidade aqui. Porque o jogo trollou a gente mandando o cara lá pro outro lado. Beleza. Eu perdi pouca vida. Ok. Eu perco aqui, mas eu ganho ali. Eu vou perdendo umas coisas, mas eu ganho a cidade pra mim. Que é o importante. Isso aqui é de... Isso aqui é produção de comida. Nossa, tá muito boa essa cidade. Gostei. Produção de comida, suprimento. Nossa. Torre de sino de tambores. Espião. Caramba, isso aqui é muito bom, velho. Tem uns bônus de espionagens ali. Eu poderia recrutar um espião novo. Vou fazer isso, não. Tá. Tem dinheiro? Acho que não tem dinheiro, né? Acho que o certo aqui... Eu não tenho nem como melhorar aqui, ó. Pressagem sinistro. Tá horrível o contentamento de todo mundo. Os caras tão, tipo, muito... Muito tryhard nessa... Nessa mecânica aí, mano. Vamos vir pra cá. Com ela, com ele. Tanto a mulher quanto o cara. Ou a gente fica aqui dentro. Vamos ficar aqui dentro até regenerar. E vamos passar um turno e rezar pra ninguém ir embora do clã. Ai, não. Sima Ying quer se libertar. Garantir independência dele. A gente vai receber pagamento. Cara... Não. Esse cara querendo briga aqui, mano. Quem é mau ren? Esse cara nos odeia? Vai lá. Briga. Eu tô em guerra contra todos, tá? Maluco, olha isso. Que loucura. Outro ano magro. Ministro da Economia, blá, blá, blá. Colheita vendida. Impostos reduzidos. Mão firme. Olha. Eu acho que a ordem pública é muito bom. Alinhamento de espírito é bom, né? Vamos deixar ele ir embora, vai. Deixa os caras vazar. Não tem problema, não. Olha isso aqui que fizeram, mano. Um cerco. Olha isso aqui. Olha que babaquice. Por que que a IA faz os negócios assim? Tipo, eu não queria nem estar em guerra com o Sima Liang. O jogo foi lá e me falou. Não, briga com ele sim. Por quê? Tipo, eu não deveria ser aliado dele, mano. Ele quer justamente essa cidade aqui. Ele quer essa cidade aqui pra ficar quieto. Mas eu não posso perdoar essa transgressão dele, não. Eu não posso perdoar essa transgressão dele e simplesmente deixar ele ali quieto, tranquilo. Acho que eu vou vir pra cá. Atacar aquele maluco ali é até bom, mas eu tenho medo da gente não ter como... Como é que se diz? Batalha noturna. Deixa eu ver. Eu não tenho batalha noturna. Ela tem? Cara, essa generoa é muito ruim, galera. Eu vou recrutar mais um general aqui pra vir junto com esses caras aqui. Vou fazer um exército maior, porque é puta merda. Vamos lá. Weikan. Pronto, bota um cara aqui com umas cavalarias maneiras aqui. Saqueadores camponeses. Rapaz. Não assume formação avançada. Tem moral ruim. É, moral ruim não vai rolar, né? Vamos recrutar mais um aqui. Tem que ser de cavalaria aqui, maluco. Tudo bem que vocês não se gostam, né? Mas tem que ter uma cavalaria maneira aqui. Eu acho que eu vou recrutar o cara que não vai com a cara deles. Vai ele mesmo. Pronto. Vai você mesmo. E é aquela parada. Isso aqui... Eu não sei se vale a pena ir pra cima. Acho que é melhor deixar tomar. Pega aqui. É melhor... Vem aqui, ó. Delega aqui. Pode pegar aqui a de vocês. Caguei. Não tinha nem como defender. Eu poderia ir lá com os dois exércitos. Plus a guarnição e fazer uma... Uai. O que ele fez? Nossa, eu exauri as tropas dele. O que ele fez? Por que ele não atacou? Uai, que idiota, mano. Será que vale a pena botar esses dois exércitos aqui? Vamos ver aqui um negócio? Vamos ver uma parada meio louca aqui? Derrota corajosa? Dois exércitos? Será que vale a pena? Será? Cara, acho que vale super a pena tentar lutar isso aqui. Vamos dar um save maneiro. E vamos lutar isso aqui. Rapaz, estamos aqui. Estamos aqui, galera. Só que tem um problema, né? Como sempre, nossos reforços estão longe demais de nós. Cara, essa colina vai ser um lugar perfeito pra lutar. Tô até vendo. Botar a nossa infantaria aqui. E a colina... E a... E o resto aqui atrás. Tipo aqui. É, vai ser perfeito, mano. Vamos lá. Vamos arrumar todo mundo aqui. Vou vim pra cá. Vamos lá. Um, dois, três. Como sempre. Cara, isso aqui vai dar bom, galera. Eu tô pressentindo que vai dar bom isso aqui. Porque os nossos reforços vão vir por um lado. Os reforços do inimigo vão vir por outro. Mas vai dar bom. Vamos lá. Acho que dá pra colocar... Ah, olha que legal. Dá pra colocar as balistas todas aqui nesse lugar aqui. Todas as balistas podem atirar daqui. E é muito superior. It's over, Anakin. I have the higher ground. Higher ground. Você fica aqui. Eu vou usar os dois generais de cavalo aqui. Pra atacar os reforços do cara. Talvez. Faz um grande grupo aqui, ó. Um exércitozão de cavalos. Malaga, que foda. E vamos ver o seguinte. Esse exército pequenininho que tá chegando aqui... Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Essa colina... Olha que bonito que vai ser essa batalha. Batalhas grandes. Batalhas grandes. Em total war. Acho que eu vou deixar todo mundo vir aqui. Não é igual lutar com selvagens, né? Quando a gente joga com uma facção que foi feita por seres humanos. Pra ser jogado por seres humanos. Contra seres humanos, né? Quando a gente tem aquela facção nojenta lá dos selvagens. Que os caras são imortais. É outra parada. Esse cara é nível 3. Acho que eu consigo duelar com ele e ganhar dele. Não, melhor não. Ele ganha, mano. Ele ganha porque ele é nível... Ele ganha porque ele é nível 4. E ele é campeão também, né? Vamos meter cavalo em cavalo aqui. Porradaria vai comer solta. Se antecipar aqui. Usa o porradão aqui. Pum. Pronto. Já dá aquele drone geral aqui. Mata aqui a cavalaria. Ih, vou matar o cara. Eu vou é matar o cara na porrada. Tá, vamos lá. Vamos arrumar meus amiguinhos aqui. Já tá chegando geral aqui. Hoje vai ser uma festa. Hoje vai ser uma festa. Tiro de flecha e gente pra matar. É o seu adversário. É o seu adversário. Na cara dele vou pisar e... Atiros vou receber. Nossa, eu tentei fazer uma musiquinha tão idiota que não deu. Ah lá, o cara tá morrendo. O cara tá morrendo. Ele não tá aguentando não. Vamos atrás dele. Será que a gente mata ele? Dá um porradão. Pum. Bate. Toma. Bate mais. Dá nele. Dá porrada nele. Droga, flecha de fogo. Eu não quero perder os cavalos tão cedo, não. Pronto, vamos atacar todo mundo aqui. Matar os cavalos inimigos. Mata, maluco. Essa batalha de cavalo tá muito legal, mano. Batalha de cavalo é sempre legal. Se tem uma coisa que eu gosto em Total War em geral, é cavalo, mano. O jeito como os cavalos são em Total War define muito como que o jogo vai ser. Cavalos em Total War, se eles estão ruins, o jogo tá ruim. Isso é uma meia verdade. Muita gente discorda, mas... Sei lá. Tem uns loucos aí que discordam. Mas quem discorda de mim é louco, galera. Vocês já sabem. Acho que eu vou virar minha balista pra cá. Desse jeito ela vai pegar uma área muito maior. Vamos lá. Bom, meus cavalos fizeram um ótimo trabalho aqui. Eu poderia vir pra cima do outro, cara? Poderia. Seria inteligente? Não. Mas acho que eu deveria fazer. Deixa eu ver aqui. Sem fôlego. Vamos... Vamos... Vamos recuperar aqui a vida um pouco. A habilidade voltou. A gente pode pegar na porrada. A gente pode pegar na porrada. Cara, ele vai tomar balista na boca, esse cavalo que tá vindo aqui. É uma pena a gente não ter formações avançadas com os espadachinhos aqui, mas... A gente consegue... Ó. O cara entrou no range das balistas. Vai tomar. Vamos ver. Tá voando. Toma. Nem pensa. Toma. Caiu aqui. Ó o que que eles ficam fazendo, mano. Isso me deixa puto. Eles entram aqui no meio do mato, a gente não vê mais eles. Agora vê. Tomou tiro de balista. Vai deixar de ser trouxa. Vamos sair daqui rápido com o cavalo. Pronto. Fizemos os cavalos fugirem. Esses inimigos tão atirando... Ah, eles tão jogando streps na gente. Aqueles preguinho de furar o pé. Eu usei muito isso jogando. Vamos lá. Separei os caras aqui pra ir pra cima. Eu vou matar pelo menos um general desses caras aqui. Sima Ju, pelo menos. Ah. I-Gin-Shi-Bin, jeng-zai-quaitau. Jeng-zai-quaitau. Hum, as balistas estão no lugar certinho. Vamos virar elas pra cá. Vamos reposicionar nossos personagens. Colocar eles aqui. Eu acho que minhas balistas acertaram meus personagens. Tenho quase certeza. Ô, porra. Cadê? Não. Sai daqui. Sai daqui. O cara agarrou ali, mano. Loucura. Crazy, galera. Crazy, man. This is so crazy. Eu posso atacar esse maluco aqui. Ou eu posso ir direto lá no miolo do cara. Vou direto no miolo aqui. Vou direto no miolo inimigo ali. Enquanto isso, esse exército aqui mais fraquinho... Espera aí. Vamos lá. Esse exército mais fraquinho, acho que eu posso mandar pra cá. Vamos ver. Nossa, as balistas estão muito loucas. Atirando em todo mundo. As balistas estão muito loucas, cara. Vamos atacar aqui. Vamos logo. Vamos matar... Vamos matar o general? Tem essa também, né? Matar o general é um bônus absurdo. Acabou de acontecer aquilo que eu tinha dito, mano. As balistas deram dano no... Os nossos personagens. Mas a gente tá ganhando aqui. Tamo ganhando. Vamos atacar os caras que estão aqui. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tá aqui ela, mas tamo bem. Dá pra duelar? Não, se eu duelar eu vou é perder. E se eu duelar por cima... Vou recusar. Se eu quiser duelar com... Ah, ele não vai aceitar o duelo, mano. Ele tá tipo muito... Ele tá tipo muito, é... Muito ocupado. Demorou a sair aqui, ó. Vamos lá. Ah, eu vou duelar com alguém aqui pra matar, mano. Vamos lá. Pronto, a mulher duela aqui. Rapaz, a gente tá comendo rabos aqui. Vamos pegar essa milícia de arqueiro que passou aqui por algum... Por algum motivo aleatório ela passou. Tá dando certo aqui. Os crossbolzeiros estão... Tancando muito bem aqui. Vamos vir pra cá. Ih, o cara vai morrer aqui, mano. Ele não vai conseguir tancar, não. Acabamos com os malucos aqui. Vamos acabar com esse Simajú aqui. Vamos proteger os nossos soldados. A gente vai perder os balestreiros, infelizmente. Acho que é melhor até mandar embora. Vai embora os dois. Pronto, recuso, balestreiro. Maluco, vem pra cá. Flanquei aqui. Loucura, cara. Vamos pra cima desses inimigos aqui. Esse cara aqui tá enchendo o saco, mano. Então eu vim aqui com os cavalos. Tem uns inimigos bem chatos aqui que a gente... Cara, olha isso, mano. Crossbow é bom demais, cara. É só flanquear os caras que a flecha cai. Guarda lanceiro tentando se defender da gente, engraçado. Vamos charjar pelas costas os guardas lanceiros aqui. Aê, vencemos um duelo. Aê, vencemos um duelo. Pronto, vencemos tudo. Mano, praticamente todos os duelos aqui são nossos agora. Vamos vim aqui, vamos charjar os inimigos aqui. Os arqueiros vão arregaçar aqui, não tem nem o que fazer. Vão matar todo mundo que for pra... Pra aquele lado ali. Vencemos. Impedimos a invasão do cara no nosso território. Sima Liang, covarde. Perdeu, otário. Essa foi uma batalha épica. Uma batalha bem feita. Bem lutada. Épica. Digna. Ah, esse cara não morreu ainda, mano. Vou matar ele agora. Vou dar um giro e ele vai morrer. Pronto, morreu, acabou. Inkan venceu. GG, galera. Vitória nossa, mano. Our victory. Acabou. Pim, pim, pim. Bom. Bom. Nosso oponente não conseguiu tancar o nosso poderio. Olha, esse cara aqui é lendário, né? 35 anos. Ele tem aqui um item. Posso utilizar ele? Eu vou liberar. Eu vou liberar porque eu quero ficar de boa com essa facção aqui mais pra frente. Conseguiu me impedir aqui o inimigo de... Conseguiu me impedir o cara de arregaçar a gente aqui. De acabar com a gente. Acabar com nós tudo. Pô, mas esse cara tá sacanagem, né? Bota isso aqui. Equipa. Equipa essa arma aqui. Bônus de investida. Esse cara tá... Tá com zero aí. Esse cara vai fugir daqui a pouco. Vamos dar um título foda pra ele. Pronto. Nossa, esse título não serve de nada, velho. Rancor pela facção. Ele não gosta da gente? Tá sacanagem, meu bom. Como é que eu consigo muito contentamento com esse cara? Já era, mano. Ele meio que tá puto comigo, mas não tem problema, não. Esses inimigos aqui... A gente tem que se defender deles agora, porque... Ah, dá pra atacar essa mulher aqui. Meio que dá pra atacar duas vezes. Olha só. Por que o jogo conta como se fosse uma derrota corajosa, hein? Por quê, hein? Deixa eu ver o mapa. E aí, galera? Vamos... Vamos lutar de novo. Simbora. Vamos só ficar aqui. Esperando os nossos reforços. Vamos... Eu não tenho cavalo. Infelizmente, não tenho cavalinhos pra poder ir pra cima do meu inimigo. Eu vou ter que ficar bem safe aqui. Vem pra cá. Desgraça. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. A torrezinha aqui do lado. O negocinho aqui. O fogo aqui. É isso. Initiate the battle. Um pouquinho mais pra trás. Pra não tomar dano. Ah, já quebramos uma barreira aqui. É uma merda que a gente faz. We do a lot of cagadas. Esses caras vão se mover até a gente ou eles vão até o outro lado? Eles estão indo até o outro lado. Bom, eu vou usar meus dois generais aqui de cavalo. Um com o cavalo e um sem. Pra acabar com o inimigo aqui. Vão aparecendo reforços conforme a batalha vai rolando. Eu tô ligado que tipo de... De bagulho é esse. A IA faz isso. A gente tá no limite de cards aqui, se eu não me engano. Diz que não tá aparecendo ninguém aqui. Vamos botar esses caras aqui na frente. Botar esses caras aqui. Traz pra cá. Tomara que dê pra cobrir uma área boa aqui, né? Vamos vir os dois juntos aqui? Uma vez eu... Eu fiquei pensando em fazer um exército de cavalos. Um exército só de cavalo. Só com unidade de cavalo. Vou fazer isso um dia. Vamos pra cima dos inimigos aqui, mano. Pra fazer aquela varredura. Não tem... Não tem cavalo pra gente... Nem sequer usar aqui, né? Faz aqui o cercado. Protege aqui os arqueiros e as armas de cerco. Tá lá, mano. Eu acho que esses dois caras matam aquelas duas generosas ali. Eu quero fazer os inimigos virem até mim. Eita porra! Olha isso, velho! Olha aquilo! Será? Cara, é um exército bom. É um exército bonito aquele ali. Eu acho que a gente não morre, não. A gente tá safe aqui. Nossa, ali é quanto cavalo, velho. Quanto cavalo! Desgraça! Os caras tão tudo vindo pra cima, olha. Eu quero pegar! Eu vou continuar vindo pra cá, pelo meio. Eu quero pegar aquela balista ali. Continuar passando por aqui. Para, não bate na árvore não, idiota. Bateu na árvore. Porra, Total War 3 Kingdoms. Aí, uma abertura. Vamos lá. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Vamos atacar os guardas imperiais. Pronto. Balistas. Conseguimos. Já era balista inimiga, nossa. Já era. Vamos acabar com essas milícias de arqueiros. A floresta inteira tá queimando. Olha isso, mano. Olha a nossa cavalaria, cara. Um exército de dois homens. Army of Two. Não tem um jogo chamado Army of Two? É um jogo de tiro muito legal, mano. Talvez um dia eu traga pro canal. São... Acho que é uma trilogia. Army of Two. É um jogo maneiro. Aí, fugiu geral. Recuou aqui pra não tomar porrada. Recuou aqui, recuou aqui. Pronto. Aqui no meio. Porradão. Porradão da Fênix. Dá o porradão da Fênix. Dá o porradão da Fênix. Você tá de palhaçada comigo, irmão. Esse é o seu poder, Wuyiao. Pronto. Porradão. Eles tão vindo pra cima agora. Vamos brincar com os arqueiros aqui, galera. Olha que roubados são os generais do Three Kingdoms, cara. Isso é muito insano. Mas sabe de uma coisa? No Warhammer 2... No Total Warhammer 2 e 3, o esquema é o mesmo. O ruim do Warhammer é quando... Ah, meu cavalo cai. Caí do cavalo. Eu caí do cavalo. Eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu caí... Vamos matar a generoa. Eu caí do cavalo. Ah, é sacanagem, mano. Toma. Porrada nas costas. Toma nas costas de novo. Foda, mano. Caí do cavalo. Vamos dar o dano em área aqui. Bum. Ah, o cara ficou... Para a dama, mano. Trava a dama. Não deu nada. Vamos matar essa mulher aqui. Morre, mulher. Uma porrada. Uma porrada nela. Droga, eles tão lutando. Beleza, vamos continuar. Mano, esses dois vermelhos aqui, eles matam... Cair do cavalo com o outro. Cerrou, galera. Os heróis... Os heróis do romance são esses dois aqui. Toma. Eu vou recusar porque esse general que tá me chamando pra duelar é maluco. Aqui, os caras... Os caras tão chegando lá. Eu vou acabar perdendo esses dois carinhas aqui porque o jogo é troll e eu acabei caindo do cavalo. Parabéns, jogo. Essa mulher aqui morre? Será? Não morreu. Quase. Morreu ainda não. Recusa. Recusa a duela, se a gente vai perder. O Lubu, mano... É porque eu nunca fiz uma campanha com o Lubu aqui no canal, tá? O Lubu come o rabo dos caras de inimigos assim com café. O Lubu come a... A popotinha dos inimigos assim. Um estalazinho de dedo, o Lubu come o rabo de todo mundo já. Vamos só avançar aqui que a gente vai perder aqui. Não tem como duelar aqui, não. Vamos, vamos dar porrada aqui. Toma. Esse aqui vai fugir daqui a pouco, coitado. Ele tá com fôlego final que é... A habilidade passiva. Tadinho. Foge, maluco. Não morre, não. Não morre, não. Foge, cara. Tá, eu vou apertar o botão de recuar com ele. Ué? Ué, meio que... Vamos dar um porradão aqui, ver se a gente mata os cavalos. Nossa! Eliminamos. Acabou os cavalos inimigos. Sobrou só um aqui, ó. A gente não pode parar de brigar. Se a gente parar de brigar, eles tomam flechada. Ah, já era, galera. Acabou. Ah, não. Meu general morreu. Tá bom. Não tem problema, não. Agora a luta de verdade vai começar. Nós mandamos o esquadrão... O esquadrão classe A foi lá, fez uma bagunça em Xangai. Agora a gente... Agora que a gente acabou com os caras ali... A gente vem aqui pra tretar. Ah, não quer duelar. Ah, a mulher não quer duelar. Beleza. As balistas vão dar conta de vocês quando vocês chegarem aqui. As balistas falarão por mim. Infelizmente, eu perdi um dos meus generais. Nojentos. Acho estranho ele ter morrido e não ter... Só caído, tá ligado? Como ele era um general simples, ele não tinha... Segunda chance. Se ele fosse lendário. Vem, maluco. Nossa, toma balista na boca. Toma. Toma. Eu adoro balista. Acabou. Vamos mirar nos guardas imperiais, que são as unidades mais poderosas dos caras. São os que mais tem armadura, by the way. Pronto. Vamos lá. Vamos acabar com esses guardas imperiais. Vai sobrar nada. Ô, filha da puta. Por que você tá andando tanto? Vamos tacar fogo aqui, que eu não sei se os caras vão atacar a gente. Vamos lá. Guardas imperiais. Vamos triturar eles. Até balista, mano. Agora já era. Chegou, chegou perto. Não tem o que fazer. Vem aqui. Cavalaria passou. Não, jogo. Não me trola, não. Ah, meu Deus. Vamos atacar eles aqui. Beleza. A gente tá... A gente tá se dando bem. Tá se dando bem. Ataca aqui. Maluco. Nossos arqueiros mataram. Nossos arqueiros finalizaram o general inimigo ali. Os caras não dão conta, não. Nossos arqueiros comeram a popota dos malucos com arroz ali. Os chineses comem arroz, né? Os chineses comemão. Não vai nem chegar esse maluco aqui. Filho da mãe. Vamos ativar o Skirmish Mode aqui. Correr, atirar, correr, atirar. Pronto. Conseguimos aqui a façanha de vencer o avanço do inimigo aqui. Vou bater nesses guardas imperiais aqui. Pronto. Não deixa chegar. Bate nessa milícia de Ji. Pronto. Bate aqui. Estamos ganhando. Olha lá os caras aqui. Os caras aqui não conseguem, galera. Eles não conseguem, tadinho. Vamos acabar com esses inimigos aqui. Beleza. Tá morrendo todo mundo aqui. Eu vou meter flechada agora. Acabou. Pronto. Vem todo mundo pra cá. Aê. Pronto. Acabou, maluco. Os dois grandes heróis sacrificaram no começo pelo bem da terra. Vambora. Ah, infelizmente perdemos um carinha. Ah, não morreu não, galera. Ele tem resiliência, mano. Ah, maluco. Eu não posso... Eu não preciso te executar. Vai embora. Pronto. Acabou. Caramba, que loucura, velho. Eu sofri ferimento. O general sofreu ferimento, voltou pra capital, mas ele tá bem. Olha isso, mano. Rivais, amizade. Caramba! Surgiu as rivalidades loucas aqui. Loucuras, rivalidades. Loucuras. Eu acho que eu já posso invadir o território do meu oponente e destruir aqui, né? Já destrói aqui. Acaba com as coisas dele aqui. Pra ele não... Meio que não tem pra onde voltar. Conforme ele vai perdendo. Conforme ele vai perdendo, ele não tem pra onde voltar. E o vassalo dele tá aqui. Eu posso ir acabando com o vassalo dele aos poucos. Eu não vou nem dar upgrade aqui. Deixa eu ver aqui as coisas. Aqui eu vou dar upgrade pra dificultar o caminhar de exércitos inimigos. Vamos lá. O page nível. Vou pegar a muralha do não sei o que aqui. Isso é roubado pra caramba. Vamos pegar aqui moral. Pra todo mundo. Não, peraí. Putz, agora que eu me liguei. Ah não, esse cara é superintendente, não é? Essa mulher é generoa. Ela precisa de umas habilidades melhores. Tipo, tiro ardente. Pra unidades da comitiva dela. Mas agora... Depois a gente vê isso. Esse aqui caiu no chão. Ele já já vai voltar. Esse aqui tá... Baixo contentamento. Nossa cara, mas eu jurava que eu tinha conseguido te convencer. 25. Agente sênior. Ah, o debuff vai acabar daqui a alguns turnos, né? Maldito debuff. Deixa eu tentar fazer coisas aqui. Desacreditar a facção. Vamos lá. Herdeiro. Pronto. Prejudica aqui a moral do cara. Desacreditar a personagem. Desacreditar a nobre aqui da corte. Pronto. Fortalecer comércio. GG. Nossa senhora, eu roubei dinheiro. Olha a impressão minha. Acho que eu roubei grana do cara, né? Bom, eu não consigo andar. Eu já fiz todas as batalhas que eu tinha que fazer. Cadê o general daqui? Ele voltou base. Voltou base. Voltou pra casa. Depois eu consigo chamar ele de novo pra gente tretar. Galera, eu vou encerrar por aqui, mano. No próximo vídeo a gente volta com mais tretas e tetas, beleza? Falou. Tchau. Tchau. Tchau.